Ah, e tipo Tem essa outra que não é tipo uma slang Mas as pessoas usam bastante Algumas pessoas, sei lá, é meio que uma slang É tipo chill out É como se, puts Aquilo foi estranho Enfim, chill out é como se fosse Tipo, mano, relaxa, relaxa Só relaxa Vamos ver outra Vamos ver outra Ah, BRB Significa be right back Tipo assim, ah, espera um segundinho, já tô voltando Be right back, fácil Ah, e como Todo mundo sabe dessas WTF e WTH Tipo, WTF significa what the hell E WTF Não WTH WTH significa what the hell E WTF Significa what the fuck Tipo assim, mano, que porra é essa Mano, que bosta é essa Tipo assim É O que mais, galera? Vamos ver Enfim, estou de volta Eu só lembrei que a gente Que saiu o jornal do colégio Nessa semana E... Peraí que meu amigo mandou mensagem Então, é... Saiu o jornal dessa semana do colégio E tava falando exatamente sobre isso Sobre slang of Biltown Como vocês podem ver aqui E aqui esse aqui é meu professor E o meu amigo Tenho aula com eles É... Ele tá basicamente falando de todos os termos Que tem E agora eu vou ler pra vocês E além disso Algumas pessoas me pediram pra meio que falar inglês Em algum dos vídeos Então eu vou ler E vou traduzir pra vocês Porque, sei lá Algumas pessoas só querem me escutar falando inglês Pra ver se eu tô fluente Alguma coisa do tipo Então... Isso talvez ajude todo mundo Ah... Ok So she just got real Eu vou colocar o negócio aqui embaixo Pra vocês verem É... She just got real Tipo assim The situation has escalated To the highest point of seriousness And it's no longer laughing matter É tipo assim Quando o negócio Tipo... Ficou... Tipo... Fudeu Mas fudeu de vez Quando o negócio não é mais brincadeira Tipo... She just got real Tipo... Mano... Sai de perto Tipo assim Um... We cousins Uh... We grew up together But we are not related É como se... Tipo assim Aqui... Eu não sei se vocês sabem Mas... Sabe aquelas regrinhas que a gente usa Tipo... I was... You were... Quando a gente tava no cursinho de inglês Então aqui eles basicamente erram pra caramba E tá tranquilo se você errar aqui Se eu errar... Aí tipo assim Eles riem e falam Ah que engraçadinho Que fofa Mas tipo assim Normalmente os caras negros Que falam tipo assim You is... Ou... I are... Eles tipo... Trocam entendeu Tipo... Pra ser tipo descolado Então... Se vocês vierem pra cá E eles falam assim É por causa disso Então tipo assim Esse negócio de we cousins É tipo assim Ah a gente só é amigo Tipo a gente é amigo de sangue Eles usam bastante aqui Ah... Esse aqui as pessoas usam bastante Tipo... Sempre Todos os dias You got me É como se fosse tipo assim Are you willing to take a chance in your life To let me use a couple of dollars That you will never see again É como se fosse assim Tipo... Você confia em mim o bastante Pra... Sei lá Tipo... É como se você tivesse perguntando pra pessoa Tipo... Você confia em mim o bastante pra jogar fogo Tipo... Sei lá É como se fosse tipo assim Você põe a mão no fogo por mim É como se fosse isso É como se você tivesse perguntando Se a pessoa confia muito em você Esse daqui É assim You talk why É quando assim You speak with proper pronunciation and grammar Quando a pessoa fala exatamente Perfeitamente Como você deve ser Como deve ser falado Ah... Ou seja Quando você Fala brancamente É... Essa é a tradução Tipo ao pé da letra Você fala brancamente Entendeu? Como que você fala certo Ah... Esse daqui Na realidade Quando eles falam I'm chilling É... Quando eles vão Né... Fumar Eu conheço Porque eu tenho vários amigos aqui Quando todas as pessoas Estão falando I'm just chilling Quer dizer que eles estão fumando A pessoa pode estar exatamente Tipo... Só chilling Só tipo... Ah... Estou só descansando aqui Relaxando com os moleques Mas normalmente eles estão fumando Só pra... Deixar um aviso Né? Esse daqui É o meu favorito Aço 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 Ri muito quando eu li I'm a rapper I'm unemployed I live at home And I don't like doing my homework Tipo assim Ah... Como se fosse tipo Mano Eu só tô aqui pela experiência Só tô aqui pela experiência Não tô aqui pra fazer dever de casa Não tô aqui pra fazer nada Só pela experiência Então... Ah... Tem esse daqui também Tem no comecinho Tipo... Ama Ama É tipo... É a mesma coisa Tipo... Eu sou um Mas é que é tudo junto Ama Entendeu? E também tem o M Há muito tempo atrás Tá ligado quando sai aquela música da Taylor's Da... Da... Katy Perry É... Como que fala? Firework Cause baby you're a firework Então... Essa música... Desculpa Desculpa pela cançãozinha aqui De 10 e de 5 segundos Ah... Mas... Tem uma parte dessa música que fala M Que é tipo uma... Apóstrofe... Apóstrofe... E o M Eu não sabia Eu ficava tipo... Mano, o que que M significa? E na realidade é a abreviação de DEM Que é tipo DEM Sabe? DEM Então... É só a abreviação de DEM Então não tem nada demais com isso E outra coisa que é DEM Que é diferente É que as pessoas usam bastante aqui Não é uma slang É tipo só uma palavra mesmo Mas tipo DEM É quando as pessoas estão tipo... Mano... Damn Damn it Quando... Sei lá... Sabe quando você tá puto? Você fala puta merda É tipo... É tipo isso Outra que eu sempre uso é Screw you Or screw... Like... Screw... Screw her Or screw him Or... Sei lá... É só... É como se fosse... Mano, foda-se isso E... Essa é... Screw é tipo a parte mais educada de falar Fuck you Ou fuck off Fuck off as pessoas usam bastante aqui Tipo assim... Fuck that Ou fuck off É tipo um palavrão Então você não pode usar ele Então vocês usam o screw E... Esse daqui É... Como que é? Tinha um último Mas eu esqueci Então... Desconsiderem aqui o background Se tiver diferente Porque... Eu tava vendo o vídeo que eu fiz E aí eu lembrei que eu esqueci de falar o termo mais fodasco que existe Que várias pessoas não tem a mínima ideia do que significa Então agora eu vou falar pra vocês O que significa Swag Swag é um termo que todas as pessoas É... Basicamente todos os negros usam Mas tipo... Todo mundo usa aqui Swag é quando tipo você... Você tipo... Quando você é vgada swag É quando você é tipo... É o fodão Quando você tem estilo Quando você chega num lugar As pessoas param e olham pra você Tipo... Mano... Aquele é o cara Ou aquela é a garota É tipo isso Swag significa basicamente isso Acho que eu já falei demais, né? Esse vídeo já tá grande É... Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo É... Se vocês... Me deem... Me deem... Tipo... É... Ideias do que falar Nos vídeos É... Desculpa Rotei Já tô vivendo como um americano de verdade Enfim... É... Muito obrigada pelos comentários Muito obrigada pela toda a força E por todas... Por todos os... Sei lá... As mensagens que vocês me mandam Só me dá vontade de fazer mais e mais vídeos O tempo todo E... Sei lá... Muito obrigada Spring Break é na semana que vem Pra quem não sabe Spring Break Não Eu vou explicar no próximo vídeo O que é Spring Break Porque vai ser sobre isso o vídeo É... Muito obrigada por tudo Sei lá... Se inscrevam no canal Clique em gostei Comenta aqui embaixo É... É... Acho que é isso Um beijo É...